Horner está de olho em Joss Verstappen por conta de todo o esquema contra ele e Verstappen poderia ir para a Mercedes. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Eu tô querendo matar de vez a questão do grande prêmio do Bahrein, mas tá difícil porque temos novidades no que diz respeito ao caso Christian Horner e como vocês bem sabem nós estamos acompanhando esse caso por conta do que ele pode gerar para a equipe Red Bull de Fórmula 1. A vida pessoal do Christian Horner não me interessa em nada, ele que se resolva com a esposa dele, mas a equipe Red Bull de Fórmula 1 aí sim é de nosso interesse. Então se você tem interesse também na equipe Red Bull, tem camiseta nova da Red Bull na paddock BR, 100% algodão, não esqueça de colocar o cupom RessacF1 para desconto e frete grátis, tem de todas as equipes e pilotos, além de pistas, camisetas especiais também, deem uma olhada lá porque já falei para vocês de camiseta nova da Red Bull, da Ferrari, não perca essa oportunidade. Então vamos ao que interessa, durante o final de semana do grande prêmio do Bahrein, bomba atrás de bomba veio em relação a esse caso. Nós sabemos que foram vazadas, entre aspas, as tais imagens do Christian Horner na conversa dele com a sua acusadora e eu digo entre aspas porque nós não sabemos ainda se essas fotos, esses prints são verdadeiros e como tenho falado para vocês, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Dito isso, ficou claro que tem alguém querendo derrubar o Christian Horner, porque sendo verdade ou não o conteúdo desse e-mail que foi enviado para os cabeças da FIA, os cabeças da Fórmula 1, os chefes de equipe e jornalistas, ficou claro que tem alguém querendo manchar a imagem dele e tirar ele da Red Bull e é alguém que tem esses contatos, alguém grande que sabe muita coisa em termos de Fórmula 1, que tem contato da galera grande da Fórmula 1. E tudo isso veio 24 horas após o anúncio da Red Bull de que Christian Horner estava inocentado porque rejeitaram a denúncia, inclusive alguns portais colocaram que a vítima não teria apresentado provas. Só que aí o Jos Verstappen dá uma entrevista bombástica ao Daily Mail, vou ver se coloco o link aí para vocês embaixo, falando o seguinte, o causador do problema é o Christian Horner, enquanto ele estiver aqui vai continuar tendo problema e está correndo o risco da equipe se despedaçar por conta dele. Então Jos Verstappen deixou bem claro que está insatisfeito com toda essa situação, que o Christian Horner deveria renunciar porque enquanto ele estiver ali o ambiente não vai ficar legal e inclusive ele adiciona falando que o que importa para ele é o bem estar do Max, é ter um bom ambiente para o Max trabalhar para que ele possa focar única e exclusivamente em pilotagem. E essa questão Max Verstappen é muito importante porque também já tem matérias falando que o Mohamed Ben Sulayan, presidente da FIA, teria pedido ao Max Verstappen para publicamente declarar apoio ao Christian Horner, o que o Max não fez. Porém, eu li uma matéria, uma entrevista do Verstappen, em que ele fala que o Christian Horner é um excelente chefe de equipe, que eles têm conquistado muitas coisas juntos, tal, então a temporada está acontecendo normalmente para eles, ele só está focado em pilotar, ele meio que defendeu o Christian Horner sem necessariamente falar diretamente do caso que está rolando agora na Red Bull. Então Max é um fator importante aqui também. Só que com essa fala do Jos Verstappen vieram outras informações, como por exemplo, que o Christian Horner teria numa reunião com o próprio Jos Verstappen durante o final de semana agora do Bahrein, ensinuado que o Jos Verstappen é o cara por trás de todo esse esquema contra ele. O Verstappen teria ficado muito bravo com isso, teria inclusive saído da reunião bem bravo, mas depois voltou para a sala e testemunhas teriam visto eles apertando as mãos de uma forma assim não muito amigável, tipo a gente vai dar uma trégua aqui, tamo em paz, tal, mas não ficou aquele clima amigável. O Jos Verstappen fala também em essa entrevista que não faz sentido ele ser o cara por trás do Horner, que mais uma vez ele só quer um bom ambiente para o filho dele, então não teria porque ele criar esse caos todo e que a culpa é do próprio Christian Horner. Só que tudo isso reforça o que? Aquela teoria que tá rolando já há um bom tempo de que você tem o pessoal tailandês contra o pessoal austríaco no grupo Red Bull e nessa queda de braço toda o Christian Horner seria o bode expiatório, seria o cara que eles estão utilizando para essa queda de braço. Então Christian Horner tem sim o apoio de uma parte que seriam os tailandeses e o Helmut Marko junto da família Verstappen estaria do lado austríaco da coisa e cada um estaria buscando mais poder ali dentro. Também está sendo dito em algumas matérias que os principais patrocinadores da Red Bull, Ford, Oracle, estariam muito descontentes, a Ford inclusive já mostrou isso publicamente. Só que ninguém sabe em qual lado nessa queda de braço eles estão, afinal eles estão do lado do Horner ou estão do lado do Verstappen e Helmut Marko, ninguém sabe dizer. Só que o fator Ford também tem uma ligação direta com Max Verstappen, isso porque de acordo com outras matérias, eu vou ver se eu acho o link aqui de novo, eu vi lá no Twitter, eu cliquei ali lá, vou ver se eu acho aqui rapidão pra vocês, que tá sendo dito que a Ford não estaria num bom nível com o seu motor para 2026 e Verstappen então estaria descontente e já pensando numa possível mudança para a Mercedes. Sabendo disso, a imprensa foi lá e perguntou para o Toto Wolf agora nesse final de semana se ele contrataria o Verstappen para 2025 e ele deu uma desconversada, falou o seguinte, o piloto do nível do Verstappen vai querer sempre o carro mais rápido e no momento a Red Bull é o carro mais rápido, ou seja, ele nem chegou a falar não, não vamos contratar, mas falou aquele óbvio né, o piloto que é o carro mais rápido. Começaram a surgir então esses humores do Verstappen também poderia ir para a Mercedes a partir de 2026, o que seria claro, um movimento gigantesco também, ele estaria saindo da rival da Mercedes, a principal rival da Mercedes e além disso enfraqueceria muito a Red Bull, seria um golpe duplo na Red Bull se você for olhar por essa ótica. Mas Verstappen saindo ou não, Ford fazendo o motor bom ou não, descontente ou não, única coisa que nós temos certeza nessa história toda, é que alguém está querendo muito manchar a imagem do Christian Horner, ele até apareceu no final de semana com a sua esposa, ela aparecia até pelo pouco que eu vi, bem à vontade, bem tranquila, mas ainda assim nós não sabemos o que que está acontecendo nos bastidores, Christian Horner é culpado? Não é? Qual o teor da culpa dele? O que que ele fez? O pouco que eu li das tais mensagens vazadas? Não era nada demais, mas tem gente falando que leu todo o conteúdo e que você já tinha sim algumas coisas que incriminavam o Christian Horner, porque se o erro dele for ter traído a esposa, não existe motivo para a Red Bull mandar ele embora. Agora, se ele realmente cometeu um crime, assediou e tudo mais, aí nós estamos falando de outros 500, tudo isso, nós ainda não sabemos efetivamente o que que é, só sabemos que está uma situação bem curiosa lá na Red Bull, dentro das pistas, dando um banho em todo mundo e fora das pistas, num caos total. Quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre tudo isso, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entrar nos nossos parceiros aí embaixo, links da Amazon tem em Instant Gaming também e a Paddock BR. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!